E aí galera, Alexandre Lerps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Chegamos aí no último monstro dos 7 estrelas antes do chefe final E não poderia ser ninguém menos do que Rajangon Então já viram aí, a gente vai enfrentá-lo de Long Sword e o bicho vai pegar meus amigos Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem E lembra aí que as nossas lives rolam lá na Twitch É só procurar por LepsTV se você quiser acompanhar meus outros canais do YouTube Minhas redes sociais, tem o link aí do Linktree na descrição E o Discord onde a galera tá se reunindo também, beleza? Então é isso, sem mais enrolação Só vou pegar uma refeição aqui e a gente vai pro Fight Tá no 12 ali Passar por cima aqui Já tem uma rotinha até legal De espiripássaros Essa rota aqui dá pra fazer em várias quests da caverna Porque a parte de cima da caverna Ela tem vários atalhos Pra várias áreas, né? Tanto pras laterais quanto pra parte inferior Você pode cair no buraco ali, já cair pra dentro Cai aqui Já tem outra entrada também Olha o tamanzão do bicho Olha o tamanzão do bicho Sai de perto Um, dois, três Mais um, mais um Quatro Boa Espera ele Dá uma cansada Agora, por exemplo Ah, não pegou, velho Vocês viram que roubou, né? Toma É possível que ele vai pegar Dois, três Quatro Pegou Bora, rádio Seja rápida Seja rápida Que eu ainda tenho o poder espiritual pra usar Vai Uma Vamos, rádio Vai, rápido Duas Três Punição Vai Vai, vai, vai Rápido Me solta Pronto Deu tempo Um Dois Três Quatro Boa Boa Um Dois Três Quatro Desceu Que maravilha Eu espero que você tenha segurança Eu espero que você tenha segurança Briga, 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 briga Briga, briga, briga Briga, briga, briga Briga Boa, boa, boa Bora surrar ele Bora, Magna Capricha, mano Confio demais Esse é o cara Caramba Capricha Mais um, mais um, mais um Polição agora, vai Caramba Caramba Um, dois, três Quatro Correu, hein Pra onde ele foi E olha que eu acho que eu esqueci de usar mega pila, hein Ai 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 Ah, quem que bateu em mim, mano? Eu não entendi nada. Ah, como eu odeio quando passa batido. Passou batido de novo, mano. Isso é muito difícil. Ele ainda não pegou. Você precisa de uma coisa. Obrigado, mano. Mais um, vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sai Bateu Cai, cai, cai 1, 2, 3 Mancou Era pra ter pegado aquele... Não pegou aquele último roundbreaker ali, né E eu acho que eu esqueci de trazer Esqueci de trazer a armadilha, tem que matar na raça Cadê ele? Não trouxe bomba, não trouxe nada, né Se mexeu ainda 1, 2, 3 Vai, mais um, vai Ah, se mexeu Toma Então não posso perder esse último roundbreaker agora Esperar Vai, morreu GG Ae, moleque Caramba Bicho, não para quieto, mano Ganhamos Ganhamos Pelica de Rajang, pele dourada de Rajang Deixa eu mostrar a build A build acho que foi a mesma que a gente usou nas partidas passadas Tá aí As skills que tiverem faltando vocês completam com adornos Talismã da tempestade, bainha rápida E status 203 de ataque, 60% de afinidade 396 de defesa E as skills, reforço de defesa 4, exploração de fraqueza, bainha rápida, ladrão de vigor, extensor de esquiva, olívio crítico 2 Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Como está A armadura dele Imagino que seja top Gema feroz Bola Scout de Rajang Show de bola Agora, meus amigos, só falta a serpente deusa do trovão, hein O próximo vídeo vai ser ela Andar aqui Forger a armadura Dourado Ó Vamos ver como ela é Lindona, né Show de bola Vamos dar uma olhada nas skills Heroísmo Poder Máximo Heroísmo Poder Máximo Poder Latente Heroísmo Poder Latente Reforço Crítico Poder Máximo Hum Essa aqui eu quero pra Tem dois níveis de reforço crítico E Essa daqui Faltou Garra de Rajang, né Completaria Três níveis de reforço crítico Show de bola Eu acho que eu consigo encaixar Essa Cintura aqui já Pra dar reforço crítico, hein Dois níveis de reforço crítico Já cai Muito bem Então É esse Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar aí Deixar aquele likezinho Deslike se você não gostou Um comentário O que você achou dessa batalha Desse monstro Punk pra caramba, né O que você está achando da série até esse ponto Gostou? Curtiu as builds que a gente usou aí durante a jornada As batalhas Dá um feedback aí Que é importante pra caramba Se você é novo aqui Convite pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Aí do YouTube Ficando por aqui Espero ver vocês no próximo Imperdível vídeo Forte abraço Valeu e Fui!